Aí pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero falar sobre um alimento muito interessante, muito importante para a prevenção do câncer, principalmente câncer de mama, câncer de próstata e também câncer do cólon, tá? Esse alimento, ele não é muito utilizado pela maioria das pessoas, a maioria das pessoas não tem contato com esses alimentos, existem alguns alimentos nos mercados, mas pouca gente tem o uso habitual desse alimento, que é o cogumelo. Ah, agora você se lembrou, de repente você pensou aí nos champignons, mas na verdade o champignon não é o melhor cogumelo para você usar para esse fim, tá? O cogumelo mais usado para esse fim são os cogumelos porto belo, o reiki, que é o reishi, o maitaiki e também o crimini, eu acho que é esse mesmo nome, depois eu vou deixar os nomes para você aqui embaixo ou aqui em um dos lados direito ou esquerdo aqui, os nomes desses cogumelos, tá? Por que que esses cogumelos são muito interessantes para a prevenção desses tipos de cânceres? Primeiro, porque os cogumelos, principalmente os que eu acabei de falar, eles têm uma substância muito importante que previne a mutação do DNA celular e previne também a questão da formação de vasos sanguíneos para alimentar um tumor. A gente chama de angiogênese, que é a criação de novos vasos sanguíneos para dar suplemento, suprimento de sangue e nutrientes ali para as células cancerígenas que estão formando um tumor. Então esses cogumelos, eles previnem a formação de novos vasos sanguíneos e também previnem o problema relacionado ao DNA, que geralmente começa lá na célula e vai fazendo com que as células tenham velocidade de progressão maior, tá? Além disso, esses cogumelos também, eles são inibidores de uma enzima chamada aromatase e essa enzima, quando ela está com atividade muito alta, né? Você tem uma atividade muito grande dessa enzima, ela produz alguns andrógenos que podem favorecer o crescimento de células cancerígenas, tanto na próstata como também na mama. E alguns estudos têm demonstrado que o uso de dois cogumelos desses, cerca de 10 ou 20 gramas de cogumelo por dia, faz com que você tenha uma prevenção desses cânceres em cerca de 65%. E quando você coloca junto aí no seu dia a dia o chá verde, essa proporção, ela chega até 80% na prevenção, ou seja, você vai ter 80% menos chances de envolver esses cânceres se você usar simplesmente esses dois métodos que eu acabei de falar. Ou cogumelos sozinho, ou cogumelos usando aí também o chá verde. Olha pra você ver que coisa interessante. Uma prevenção que chega a 80% pra você não ter nem câncer de próstata e nem câncer de mama. E também pode prevenir os outros cânceres, como o câncer de colo, o câncer de estômago, essa coisa toda, por causa daquilo que eu já falei, que é a questão da proteção do DNA e também a questão da proteção contra a formação de vasos sanguíneos ao redor das células cancerígenas. Então, meu amigo, que tal você começar a usar cogumelo, tá? Mas o champignon, que é o mais encontrado, o mais encontrado nos mercados, ele não é o melhor. Ele ajuda, mas ele não é o melhor na questão que eu acabei de falar pra você, tá? Eu vou deixar os nomes dos cogumelos aí pra você dar uma pesquisada. A nossa alimentação, a nossa dieta é uma das coisas primordiais pra prevenção de doenças. E também pra tratamento. Se você tiver uma boa alimentação, você vai estar prevenindo. E se você começar a ter uma boa alimentação agora, você com certeza pode reverter alguns quadros de doença. E a dietoterapia é muito empregada nessas questões. E dietoterapia é uma matéria, é uma disciplina que a gente tem no nosso curso de Naturopatia Clínica Avançada, da Escola Indústria da Saúde Brasil, e que você pode fazer. Esse curso, ele é totalmente online, tá? Você vai fazer aí do conforto do seu lar, usando o seu computador, seu tablet, seu smartphone. São dois anos de curso. Você vai aprender muito, mas muita coisa interessante. Não é somente sobre alimentos. Você vai aprender muitas outras disciplinas, como oligoterapia, as bases da medicina tradicional chinesa, auriculoterapia. Você vai aprender também a lidar com plantas medicinais, e muitas outras disciplinas. São dois anos de curso, aulas online, ao vivo, você vai interagir com o seu professor em tempo real. É muito interessante essa questão, tá? É o que diferencia o curso de Naturopatia Clínica Avançada, da Indústria da Saúde Brasil. Você interagir em tempo real com o seu professor, em sala de aula virtual. A naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, e que você pode exercer, tá? No final desses dois anos, você vai receber o seu certificado, emitido aí por uma faculdade de nível superior, e vai poder exercer a profissão de naturopata, se você quiser. O interessante é que você vai aprender a cuidar da sua saúde, da saúde da sua família, dos seus parentes, e fazer disso uma profissão, se essa for a sua vontade. Você terá muita autonomia também, se você, por exemplo, tiver uma loja de produtos naturais, porque a loja vai contar com a presença de um naturopata, de uma pessoa que entende de terapias naturais, de procedimentos naturais para recuperar saúde e para prevenir doenças. Então, se você ficou interessado nesse curso, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, fala com o PHD Dr. Naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e obtenha mais informações, e com certeza você vai ter aí aulas excelentes com professores excelentes, e você vai adquirir um conhecimento profundo sobre todas as técnicas de terapias alternativas complementares para você, com certeza, e colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. E você que gosta da área das terapias naturais, essa é uma grande oportunidade para você.